Bom, pessoal, esse vídeo para quem está perguntando no canal como emitir antecedentes criminais Bahia é simples e rápido. Você pode fazer pelo celular ou pelo computador, você escolhe, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês, para vocês acessarem o site para emitir o antecedente criminal na Bahia é simples. Aqui no Google, você pode digitar antecedentes. Já apareceu aqui embaixo, eu poderia simplesmente clicar aqui, tá? É isso que você tem que digitar, antecedentes criminais BA. Pode digitar exatamente assim, se aparecer como apareceu para mim, é só você clicar nessa opção. E o primeiro site que vai aparecer aqui é o site que você pode emitir o antecedente criminal, tá? Então, você pode clicar nessa primeira opção aqui, vai abrir aqui o formulário, tá? A parte de emissão. Nesse caso aqui, eles vão analisar a Secretaria da Segurança Pública da Bahia, tá? Então, para você emitir seu certificado de antecedente criminal, é só você preencher os campos abaixo, exatamente como consta na sua carteira de identidade, tá? Então, você coloca seu nome aqui nesse espaço, o número do RG, não coloca ponto, if, nada disso, só o número mesmo e aqui o dígito do RG. A data de nascimento, como vocês podem ver aqui, tem que colocar o dia, o mês e o ano, o ano com quatro dígitos, tá? Nome da mãe e nome do pai, se não tiver, vocês podem deixar vazio. Digitar esse código aqui, que aparece nesse espaço aqui e clicar em pesquisar para você emitir seu certificado de antecedentes criminais, tá? É simples e rápido. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal. Tchau. Tchau.